No banco de reservas do Corinthians tem jogadores consagrados como o Edu Dracena, como o Wagner Love, como o Christian, que aceitam muito bem a reserva. Isso já há alguns dias, a gente tem algumas pendências no elenco do Corinthians, e eu gostaria de antes de conversar com o Guerreiro, de eu estar saudando todo mundo com as pendências. Enquanto eu não resolver isso, eu não vou conversar com o Guerreiro, nem com qualquer outro jogador que a gente tenha que renovar o contrato. E o senhor tem um prazo para isso? O senhor tem um limite para essa negociação acabar? A gente está trabalhando bastante, estamos trabalhando em busca de receitas, eu gostaria que isso já tivesse resolvido, mas a gente trabalha. E aí agora dentro desse mês de abril, eu estou colocando aí, não como que as coisas, não tudo está na mão da gente para ser resolvido, depende de outros, né? Mas a gente quer resolver o mais rápido possível, e eu estou muito otimista que agora no mês de abril a gente consiga resolver tudo. O que o Corinthians tem feito para alavancar o número de sócios e torcedores, e também para melhorar a arrecadação da Arena Corinthians? Na realidade a gente vem trabalhando bastante nesse produto Fiel Torcedor, é preciso haver esse negócio de Fiel Torcedor. O Corinthians também tem em seus cadastros 113 mil sócios e torcedores, mas a gente sabe que não são os cadastrados que não estão pagando, não vale nada você ter 113 mil. Nós temos hoje perto de 90 mil pagantes, é isso que interessa, mas agora no próximo dia 16 de abril, estaremos fazendo o relançamento do Fiel Torcedor, um produto um pouco mais moderno, podemos chamar assim, com um desenho próprio para a nossa Arena, que quando nós criamos o Fiel Torcedor que existe hoje, ele foi criado para o Paquembu, onde nós jogávamos, e agora estamos adequando o produto para a nossa Arena. Então agora no próximo dia 16, faremos o lançamento do Fiel Torcedor, a venda dos camarotes e das cadeiras cativas também aqui no estádio. Estávamos também aqui falando das metas que o Corinthians tem para conseguir pagar o estádio no prazo estipulado, que é o prazo de 10 anos. O Corinthians está enchendo o estádio, os torcedores estão comparecendo, 60% de ocupação, a gente não pode ver o que mais arrecadou no ano, com 14 milhões e 400 mil reais. A gente vem avançando bem, pelo que eu disse, como nós vamos fazer o lançamento das cativas e dos camarotes agora no próximo dia 16, a gente não consegue ter a carga máxima vendida por conta de você não ter negociado ainda nem as cativas nem os camarotes. Quando isso acontecer, a nossa receita vai dar um aumento significativo, acredito eu, e o nosso prazo de pagar o estádio também não é 10 anos, são 15 anos no total, 3 anos de carência que já vão ser completados agora em julho de 2015 e mais 12 anos. A gente quer pagar o estádio o quanto antes para que todo o dinheiro, toda a receita volte para os cofres do clube. E a gente tem uma previsão de fazer isso até em menos tempo do que 10 anos. Mas assim, como equilibrar a questão financeira e ao mesmo tempo ter um time de qualidade, um time que brigue por títulos dentro de campo e não se desfazer desse time, por exemplo, não ter que vender jogadores para fazer receita. Não existe mágica. Na realidade, o Corinthians não vai vender jogador para fazer receita. A venda de jogador e compra de jogador é uma coisa, um mecanismo natural do futebol, o entre-sai de atletas, que a gente sabe que em todas as janelas você tem procura por atletas do Corinthians, e o Corinthians também pode trazer outros jogadores. O objetivo de fazer dinheiro não passa por venda de jogadores. Isso não significa que a gente não possa vender jogadores, mas o objetivo principal não é vender por conta de fazer receita nisso, entendeu? Vender porque o atleta quer ir, porque a oferta interessa ao clube, como já fizemos em outros momentos do clube, sem necessidade de fazer dinheiro. Mas a gente está trabalhando em outras frentes também. O Corinthians tem muitas propriedades a serem negociadas, é o que a gente está trabalhando. A equipe de marketing está trabalhando bastante. O que a gente tem encontrado é uma dificuldade muito grande por conta da situação financeira e econômica que o país está atravessando e até fora do Brasil também. A dificuldade de você hoje trazer parceiros para investimento no futebol está se tornando a cada dia um pouco mais difícil. E a gente está sofrendo por conta disso. A pedida do Guerreiro é alta e o Corinthians, mais contas, mais de 20 milhões, é perto disso, um pouco mais. Isso daí eu não sei como é que o Corinthians vai lidar com isso, como é que ele vai fazer. E você disse que não tem mágica. Aí teria que ser uma mágica para poder ficar com o Guerreiro. Na realidade, nós não podemos colocar como dificuldade porque não sentamos para conversar. Eu não sei qual é a flexibilidade que o Guerreiro vai nos deixar para renovar o contrato. O que eu posso passar para todo o torcedor corintiano é que nós, como clube, como dirigentes do Corinthians, temos toda a vontade do mundo que o Guerreiro fique. Conversando com o Guerreiro, ele também tem toda a vontade do mundo de continuar trabalhando conosco. Nós vamos sentar em uma mesa e vamos fazer contas. Precisa ver de que forma quer receber, qual é o tamanho do dinheiro, de que forma vai receber. Vontade não faltará para quem tiver. A ideia principal é fazer a renovação do Guerreiro. Caso isso não aconteça, porque ficou inviável de a gente chegar em algum acordo. Fora isso, todos os esforços serão feitos. O tamanho do dinheiro, presidente, como já foi dito, é perto de 7 milhões de dólares. O Corinthians tem caixa para isso? Esse valor foi usado na época. Eu acredito que, como eu já disse algumas vezes, a negociação foi com uma gestão anterior, foi em outra época. O dólar foi usado como referência. Nós não podemos ficar falando em dólar. Nós estamos no Brasil, temos que falar em real. E principalmente agora que o dólar deu esse salto todo. Então nós temos que trazer para a moeda local, que é o real, conversar, ver prazos, ver tudo isso. Isso é uma série de coisas. Não é um item só que vai fazer com que a gente renove ou não. É uma série de coisas e a gente está bem otimista que a gente vai conseguir renovar. E que o Corinthians está próximo de renovar com o Guerreiro. Está próximo. Vai renovar com o Guerreiro. Não, está errada a sua informação. O presidente pode desmentir, enfim. É ele que é o dono da caneta. O Sereto, ele já gritou lá que a informação não está muito correta. Porque 20 milhões, meu caro. Não, mas esquece esse número. Esquece esse número. Porque se for esse número, não vai renovar mesmo. Mas esquece esse número. O que eu queria perguntar, Roberto. Para renovar ou não com o Guerreiro, enfim. Para saudar as dívidas com os jogadores. E eu queria que você confirmasse se há pendências de premiação. Se há pendências de salário. O Corinthians vai ter que fazer um empréstimo bancário para isso? Não, na realidade não é necessário um empréstimo. Empréstimo também é uma das opções. Mas não necessariamente só o empréstimo. A gente está trabalhando em outras frentes. Como eu te expliquei. Nós temos outras propriedades no clube a serem negociadas. É onde a gente está trabalhando com mais afinco. A gente tem pendentes com o elenco do Corinthians. Premiação, sim, com quase todo mundo. E valores de luva. São seis ou sete jogadores. Não me recordo agora. E salário não devemos nada a ninguém. O salário está tudo quitado, tudo em ordem. Então são premiação e algumas luvas de seis ou sete jogadores que estão pendentes. Que é o que eu quero quitar. E depois de feito isso aí nós vamos sentar com o Guerreiro. Seja mais com quem for. Para negociarmos as renovações. Não existe jogo fácil. O Corinthians encara qualquer adversário com o maior respeito. Principalmente sendo um adversário uruguaio. A gente sabe que é um time aguerrido. Isso muitos falam. O Corinthians é favorito, é favorito. Mas o futebol nós sabemos que não é nada disso. Tivemos a experiência outro dia. Ganhamos um jogo de cinco. Tomamos três gols em dez minutos. Isso pode acontecer no futebol. Então o clube, o elenco, os jogadores têm que estar muito atentos. O jogo tem uma importância muito grande para a gente. É importantíssimo nós conquistarmos esses três pontos em casa. E iríamos para doze pontos. A gente não fica automaticamente classificado. Mas daremos um passo bastante importante para a classificação.